O meu trabalho é, eu tenho que fazer um trabalho realismo, mas com uma pegada um pouco mais caricatura, mais caricatura, mas sempre tentando fazer o realismo. Ela fica devendo muito ainda nesse sentido da arte urbana. Uma cidade nova também, não tem como comparar com São Paulo, que é a meca do grafite sul-americano e de lá do mundo também. E aqui tem muito essa conotação com a fichação, grafiteira, eu acho que é por conta do mesmo material que é utilizado, e feito por jovens, entendeu? Então tem essa conotação com a fichação, mas é uma coisa diferente da outra.